Minha cruz, e por nada não posso deixar Cometi ser um fiel soldado e do carro parado não posso largar O inimigo armou uma emboscada, esperando meu topo vigor Mas o anjo que guarda o crente, quebrou as correntes, me fez vencedor Nem o mal sobre mim temerei, pois sabio está o meu rei Nos comprontos da longa jornada, no rio da espada, eu confiarei Se não fosse a graça de Cristo, estaríamos todos perdidos O cruel, feroz inimigo, há muito de vida nos traga no vivo Pra vencer esse tal inimigo, é melhor de joelho o chão Com a espada desenganhada, é a salvaguarda de todo cristão Vamos cantar! Nem o mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei Nos comprontos da longa jornada, no rio da espada, eu confiarei Aleluia! Quando são vil e grande podem glorificar, adorar o santo nome do Senhor Jesus A vitória é do povo de Deus! A vitória é do povo de Deus! A vitória é do povo de Deus! Se não fosse a graça de Cristo, estaríamos todos perdidos O inferno de Deus! O feroz inimigo, há muito de vida nos traga no vivo Pra vencer esse tal inimigo, é melhor de joelhos no chão Com a espada desenganhada, é a salva armada de todo cristão Nem o mal sobre mim deve-lhe, pois comigo está o meu rei Nos fobrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei Nem o mal sobre mim deve-lhe, pois comigo está o meu rei Nos fobrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei